Fala, galera linda do meu coração! Antes dela falar tudo o que ela tem a dizer, se você tá enxergando a gente, desculpa, porque a gente tá tentando. Não estamos com essa noção de, enfim, de alinhar. A gente tá meio hora aqui discutindo, mas acho que tá tudo bem. É isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, ontem foi Páscoa e temos aqui o quê? Eu tenho uma dúvida, amiga, quantos ovos no total você esconde nessa casa? Toda vez que eu venho aqui tem ovo, tem muito japonês. Vai aqui até pro ano que vem, certeza. Não, não vai não, porque a gente come, né? Não, porque eu vou levar... Cada dia de gravação que acontece aqui, vai metade do chocolate. Eu compro mais. Aí vai mais um pouquinho. Aí vai, vou pro Leste, vai pra ir lá pra minha casa, que eu não sou trouxa. Pode ir. Pode ir. Tudo bem. Mas se você não sabe o que é gostar de alguém, pode ir. Pode ir. Mas se você não é gostar de alguém, Mas se você não é gostar de alguém. Mas se você não é gostar de alguém. Enfim, galera, este é um vídeo que pra variar, sempre vai ter alguém que vai se ferrar. Que é não escolha... Guardou ela. Guardou. Ele é o trocho. Ele é o trocho. Ela vai. Ela vai. Cala a boca. Sempre tem alguém que vai se ferrar, por quê? Não escolha o ovo errado Cada ovo que está aqui Está recheado De alguma coisa Alguns tem chocolate Gostosinho, bombonzinho Outros tem cocô de cavalo Coisas, é Mentira, gente, imagina Mentira, ou não Misericórdia, você faz essas coisas que eu vou embora Ah, você vai sim Então bora Meu Deus, eu promoção Preciso sair daqui, mas aquela seta tão barata Não, eu estou muito endividada Passar aquela blusinha, sai tentação de mim Em nome de Jesus Aí eu te pergunto, você também está fugindo Das comprinhas que a gente tanto ama Por causa de din-din, pois eu tenho a solução Se você não conhece Binomo É a maior plataforma de negociações Online, gratuita para Android E US, que te ensina A investir na prática Sem sair de casa, você baixa o aplicativo Inicia uma conta demo Sem pagar nada, aí você Treina, treina, treina A sua percepção para prever A tendência dos gráficos Acertando Você recebe até 90% Do valor investido Olha que fácil Vou te mostrar Simplesmente já estou aqui Com a minha conta demo Neste momento Com 3.935 reais Aí eu vou prever Que ele vai pra cima E vamos ver Olha isso 366 reais Em uma jogada Uhul 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 E quando você já estiver Mandando bem na conta demo Você investe o seu dinheiro E tcharam Surpresa Usando este cupom aqui Você dobra o seu primeiro valor investido E ainda Você terá suporte 24 horas 7 dias por semana E pode acompanhar os seus investimentos De qualquer lugar A qualquer momento Eu sou uma binomista Vem ser um binomista também Bom, a dica valiosa eu já dei, né? O link está aqui embaixo Na descrição Então baixe o aplicativo E boa sorte Nas suas negociações Ah, e não esquece Que todo investimento Possui um risco Agora bora pro nosso vídeo Primeira rodada Ah, dois ou um, né? É, o Papo aqui vai pegar o primeiro Dois ou um Eu vou começar Agora eu ir Tá 2, 3 e já Tá Eita, eu pedi o que mesmo? Gente, toda vez que isso acontece com a gente Eu pedi o parra Eu falei, tá Eu só o último Então vai, Arthur Ah, eu tô com medo Eu escolhi Este daqui Eu vou querer este aqui Eu quero este Aí abre Gente Aí abre Cada um abre o seu ovo Ai 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 Iiiiiiii Quanto levou Quanto levou Leva, leva Na tua cara Tururu Eu ganhei um chocolate Lança Porque eu sou abençoada O que que é? Alho Alho Eu posso buscar na vendinha? Pega o alho Na vendinha Na vendinha É o mesmo de sempre, tá, gente? Porque ninguém come aqui A gente só usa ele nos vídeos Só usa pra poder passar na boca E ficar com bafão Nossa, começou o bafão, hein? Gente, tô triste, juro Não Tô muito triste Começou o bafão Esse aqui pra mim é o que dá mais bafo de todas as coisas que eu já comi nesse canal Não, vai passar mal, hein? Eu não vou beijar o Arthur mais Eu ia falar O brigadeiro, gente Eles estão deixando a gente sonhar Hum, que delícia Que saborzinho gostoso Como é que pode, né? Bate juro Quero Contameceu Que bafão Ai, que bafão Não começou essa bafão Sonho, Arthur Hum Sério Só na sorte tá pegando em mim Chora Bora, bebeu Vamos ver se dá uma barfada, né? Tururu Gravando Tururu 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 Não adianta, meu filho Você pode passar até sabão nessa boca Que esse cheirão aí vai ficar Tô com medo Segunda rodada Se Deus quiser o Arthur vai... Arthur vai comer uma pimenta Tomara que seja uma pimenta Vai Dois ou um Dois ou um Arthur Primeiro Para Dois ou um Arthur Ganhei eu a segunda Estou com medo Porque hoje o quarto Já pegou um Que tem chocolate Balancei aqui Tem bi Am Ah Leque, 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 leque Esse daqui pode chorar Você pode dele na cama Ai, tô com medo. Ai, pimenta! Falei pimenta no começo. Ferrou muito. Graças a Deus. Hoje os humilhados estão sendo exaltados, viu, gente? Quem lembra que o Yohan é bem-dia. Tem mais duas rodadas, tá? Cala a boca, cala a boca. Você sabe de nada? Dá uma colherzinha. Eu tô ganhando só a minha. Não, mais três. Ah, é cinco, são cinco, desculpa. Eu tô ganhando só presente aqui hoje, entendeu? Quem chora, chora. Quem não chora, ri. Só a minha. Só a minha. Mais um. Ai, igual aquela novela. Chocolate com pimenta. Paixão ciumenta. Assim violentar. Que cheiro, pode. Tanto que sofre aumenta. Filho. No? É. É assim que dói. Eu sei, meu amor, porque eu já comi desse trenzinho aí. Meu Deus, se eu passar a ilenção... Dá pra ver meu olho que tu tá fazendo aqui, meu amor? Deixa eu contar pro povo de gás. Se eu passar a ilesa em todas as fases desse jogo, eu até como uma pimenta no final só pra humilhar quem me humilhou. Mas se eu tiver que comer, já... Gente do céu. Eu não vou, meu amor. Eu não tinha comido essa ainda. Ela é pequena. Caliente. É doido. É mais quente. Olha lá, é só pra fazer graça. É só pra fazer graça. Nossa, que delicinha, ó. Meu dedo que mendei, velho. Terceira rodada. Eu não tô com vontade de jogar, porque eu tô com medo, tô achando que eu vou. Eu também. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então tá, primeiro, segundo, terceiro. Vai. Arthur, não fala. Vai. É... Primeira, né? Eu tô batuda, juro. Isso. Essa. O batuda com o cheiro do meu peido. Nossa, o meu preferido. Eu amo esse. Eu amo esse. O que eu falei com vocês? Wasabi. Eu acho que eu vou vomitar. A pasta de dente de wasabi, você que não conhece ainda, ela já vive aqui no nosso canal. Ela mata qualquer um, tá, meu amor? Qualquer germe. Escova o dentinho, escova o dentinho. Não, eu sei agora... Qualquer germe. Você já matou o germe aí com esse bafão de alho. Uma pimentinha por cima pra morrer mesmo. Nossa, e é o meu bombom preferido, eu amo. E eu tô aqui só fazendo a festa, entendeu, gente? Quem quiser, eu tô vendendo um bombom. Eu tô ganhando aqui. Eu comi. Nossa, ele raspou na língua assim, ó. Eu não acho que você fez certo. Vai subir no seu nariz agora, ardendo tanto. Vai sair pelo nariz. Tadinho. Eles tão deixando a gente sonhar. Júlio, tá muito doado. Caralho. Você deve tá muito triste hoje, Arthur. Eu tô com dó dele, amigo. Eu tô com muita dó dele. Não tô nem aí. Eu quero mais é que ele é ferro, né? Bem feio. Tadinho do Arthur, gente. Ô, gente. Arthur, você tá precisando de alguma coisa? Tomara que ele não levei não. Eu tô com dó. Real. Eu e o Arthur. Love. Amor, I love you. Cadê no meu olho? Cadê no meu olho? Ô, gente. É sério, ó. Tá todo vermelho. Ai, que lindo. Olha que eu tô preocupada com você. E você fez a falsa. Eu vi que você tava com o de sushi. Eu tava preocupada assim, de verdade. Tanto que eu vim te perguntar se eu tava bem. Enchi o pai. Eu, hein. Quarta e última rodada. E, é claro, a mais tenebrosa de todas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou passar a ilesa. Eu vou encher aqui, né? Porque eu tô sentindo. Hoje eu tô sentindo que eu vou passar a ilesa. Se eu passar a ilesa, o comentário do dia que a Carol Belezorim vai pedir aí é Dani ilesa. Só se eu passar a ilesa, senão ela escolhe outro. Então bora, dois ou um. Bora, bora. Dois ou um. Primeira. Vá. Ímpar. Já. Ganhou a segunda, sou a terceira. Meu Deus. Deixa eu te perguntar se ela é mais tenebrosa porque tem dois com papelzinho? Não. Ai, ufa. É porque ela é um outro negócio. Que outro negócio? Que a gente adora. Ah, não. Que ela tá na cara. Eu acho que hoje em manhã ninguém sai daqui fedendo o queijo, mas pelo visto não vai rolar. Vai, sua primeira. Acho que eu tô arrependida. Acho que eu tô arrependida. Eu tô muito bem. Eu ganhei a ilesa. Eu fui ilesa. Gente, comenta Dani ilesa. A mulher não se mexia aqui dentro. Foi o que eu mais me dei mal. Foi o que eu mais me dei mal foi esse vídeo. Dani ilesa. Eu sou a Dani ilesa. Nossa, hoje a hashtag é Dani ilesa. Porque Dani... Gente, eu tô chocada. Eu tô muito feliz. Nos vídeos do canal dela, a gente sai sempre ilesa e ela só se ferra. Mas graças a Deus o jogo tá virando. Vamos de... Nossa, tá geladinho. A hora de tornar esse frio. Que fedosão que você vai ficar. Sério. Cara de queijo. Eu vou fazer um D de Dani. Da Crush. Isso não tá certo. Eu não tô com medo. Ih, que delícia Arthur. Nossa, tudo no naricel. Ponte voz da cabeça. Vai, 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 vai. Vai de jeito. Já foi, amor. Tadinha, ele gosta, né? Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. É melhor do que comer alho, pimenta... Mas agora você... Rui nesse programa. No saldo total desse vídeo foi... Arthur, comeu. Pimenta, alho, fedor... Não. Alho. 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 Pimenta. Mas o wasabi é o que, minha filha? Ah... Mas você tá muito, né, Carol Bresolins? Você que tá mandando... Ah, eu tô meio burra hoje. Ó, Arthur comeu então. Vamos lá. Alho, wasabi, beijo na cara. Carol Bresolins comeu pimenta. Dani diz arrasou. Chora, recalcada! É, primeira vez. Se ela perde, ela sai daqui revoltada. Nossa, quero ver a série. Ela tá se achando, meu Deus. Vai ser o dia inteiro. Todo mundo com inveja. Mas enfim, meus amores... Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Danileza. Eu vou deixar o cara sozinha por dois segundos, fechou? Beijo a muito vocês. Eu tô muito feliz. Valeu! Eu arrasei, sério. Nossa, amiga, sorte toda, sorte toda. Ei, ei, ei. Primeira vez na vida.